A crise humanitária no Iraque é agora uma emergência de nível 3, o que representa o mais alto nível das Nações Unidas. De acordo com a organização, esse estágio será mais fácil para mobilizar recursos e levá-los até pessoas com necessidades. De acordo com estimativas da ONU, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas foram deslocadas desde janeiro deste ano. No norte do Iraque, milhares de habitantes ainda estão presos na montanha Sinjar. Ataques do grupo do Estado Islâmico forçaram dezenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas. A maioria é de grupos minoritários. O Conselho de Segurança deverá acrescentar militantes do Estado Islâmico à sua lista de associados da Al-Qaeda, sujeitos a sanções financeiras e a um embargo de armas. Enquanto isso, os membros do Conselho de Segurança da ONU, que visitaram o Sudão do Sul no início desta semana, estão desapontados com os combates entre as forças governamentais e rebeldes no país. Milhares de pessoas foram deslocadas pelo conflito que eclodiu no ano passado entre os líderes políticos. O Conselho de Segurança destacou que está pronto para aplicar sanções contra qualquer um que ameace as negociações de paz na região. Os membros do Conselho também visitaram a Somália pela primeira vez em 20 anos e foram conferir como o governo se prepara para lançar a próxima fase de operações militares contra os insurgentes do Al-Shabaab. O caminho para, por fim, o surto do ebola. O vírus já está afetando mais de um milhão de pessoas. Alguns dos infectados poderiam ter sido tratados com medicamentos não testados. Um painel convocado pela Organização Mundial da Saúde diz que é ético usar intervenções médicas não testadas para tentar salvar vidas. Na sede da ONU, o secretário-geral Ban Ki-moon nomeou o doutor David Nabarro como coordenador de sistemas sênior das Nações Unidas para o ebola. Ele vai trabalhar com o apoio da OMS. A agência considera o ebola uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mas ele afirma que as pessoas não devem ser impedidas de viajar. Ao contrário da gripe ou da tuberculose, o ebola não é transmitido pelo ar. Sensibilização para o combate à pobreza. A ONU se uniu a Malala Yousafzai na última segunda-feira. Ela é estudante paquistanesa que foi baleada pelo Talibã por conta da sua militância em levar as meninas para a escola. Malala vai se juntar a Ban Ki-moon em um evento interativo sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Há 500 dias para realizá-los. A ONU se uniu a Malala Yousafzai na última vez.